Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Galerinha, estamos saindo de rancharia agora, 7h50 da noite, 10h para, como diz o Rogério, mais conhecido como 10h para as 8h. E o nosso destino hoje é... Alô, Minas Gerais! Minas Gerais! Lagoa Formosa, Minas Gerais, a live da Festa do Feijão, uma super festa, um super rodeio. E nós estamos saindo daqui, vamos rodar à noite, preferimos rodar à noite para chegar lá amanhã cedo, descansar o dia. E à noite eu gosto mais de dirigir à noite, mais tranquilo, mais fresco, está muito quente, né? Lembrando que faltou o João Pimpão, porque o João Pimpão... E o João Pimpão não está vindo nessa, ele iria vir, apesar de ser uma live, ele iria vir, mas ele foi pescar. Está no Amazonas, né? Está no Acre, né? Sei lá, no Amazonas. É do Acre, ele iria para o Amazonas, do Amazonas para o Acre, lá ele iria para o Tocantins. Colômbia, né? Ele iria lá para o Amabaia. Enquanto ele não hortasse com mil quilos de peixe, ele não ia parar. Mas Deus abençoe. Vamos embora, você vai acompanhar a nossa viagem aí. Bora, bora! Vai começar o show, hein? Vamos lá. Agora o show começa aqui, olha. Só aqui, a gente que não muda, olha. Vai, vai, caduzinho, vai, caduzinho, noizão. Olha. Ele joga no clipe, né? Aí, gente, o negócio está pago aqui, olha. Como é que vai? Ah, não, gente, para com isso aí. Me deram mais aí, gente? Olha lá, está vendo? Vergonha que vai passar. Aí. Não sei quem que sofre, viu? Abaia, deixa. Partiu. Fala, galerinha, nossa primeira parada aqui. No lanchonete Macedão, churrascaria, alto posto aqui. Chegando em São José do Rio Preto. Vamos lá, gente, comer alto churrasquinho. Vamos lá, gente, comer alto churrasquinho aqui. O churrasquinho que custa quanto, Vitor? 80? Pô, paguei 10 reais no ar, Guilherme. Aqui, olha. 10 reais no ar. 10 reais. Você quer ver se você comeu um churrasquinho ali, viu? Eu sou lá de Caldas 9 e paguei 10 reais no ar, Guilherme. Aí, olha. É doido. Estou falando para vocês, gente. Você não é parado aqui só para ir no banheiro. Vou pegar o energético ali. Então, não é energético que eu vou pagar uns... É energético 15 reais. Ah, não vou beber mais energético não, gente. Partiu sem energético mesmo. Bora que bora. Galera, olha aqui. Perigo. Odiação, hein? Fui atropelado aqui na rodovia. Passamos aqui, viu? Ela atropelada. É, galera. Paramos para abastecer e... Ah, o Vitor acordou, Vitor. Está doido. Está doido. Por que isso está de máscara, Guilherme? Putz, eu vou descer ali para ir no banheiro. Já estou lá. Ah, tá. Paramos para abastecer aqui em Barretos. E agora, ó. Seguir viagem. Beleza? Galera, vou pegar um ursinho aqui para a Thaís. Hum. É, para ele que não ia ser, né? Olha. Olha a música do Super Mario. Como é que é aqui, Esquerda? Olha, quando estiver quase acabando... É, a gente alimenta. Velho, quando estiver quase acabando o tempo, aí você baixa. Não era esse que eu queria, né? Olha lá. Não pega nada. Olha nenhuma. O mais famoso perdeu. Olha lá. Vai, joga R$100 aí. O famoso perdeu dois e agora vai mais dois. Vai, mais dois. Vai, cassino, né? Olha direitinho. Olha aquelas que estão... Velho, olha a tartaruga ninja ali, ó. Olha esse pretinho. Olha esse gatinho preto que ele é. Eu acho que ele não perdeu. Tem que ser aquele verde lá, né? Vai, vai no verde então. Ou esse amarelinho aqui. Eu acho que ele... Não vai não, vai. Está entupido. E aí? Não vou gastar mais dinheiro. Galera, uma paradinha aqui. Sei lá onde nós estamos. Estamos indo pegando aqui para Iraí de Minas, né? Aí dá para ir para ir para o banheiro, dar uma esticada, né? Vamos fechar a caminhonete. Não, está carechado. Olha, está dormindo? Abre o olho, olha lá. Está dormindo? Eu não estou conseguindo nada de contínuo. Ah, pai do céu. Gente, eu estou de óculos e eu estava tendo esse brilho de copo e era feminino. Eu também estou. Para mim é igual os dois bonecos. Aí, agora clareou, hein? Estamos aqui agora indo para Iraí de Minas. Mas eu não sei como é que ela... Sei lá onde é que está, galera. Mas nós estamos aqui. Estamos no banheiro aqui. Agora são duas e... Que hora que é, Vitor? 2h25. 2h25 da manhã. Vamos só no banheiro. Pegar uma água ali e dobrar. Daqui a pouco nós vamos arrumar um pouquinho, tá bom? Bora lá. Beleza, galera. Já é sexta-feira. Chegamos muito tarde. Já não dei conta nem de gravar o final da viagem aqui. Mas estamos aqui. Já estamos instalados aqui. Acabamos de almoçar. Do mínimo até agora almoçamos. Olha. Está desmaiando ali. Comendo uma pipoca. Mentira! Opa, deixa eu mostrar. Mentira! Ele que está comendo chão. Que coisa feia, gato. Você que está comendo, olha. Beleza, galerinha. Obrigado pelo carinho. Vocês que acompanharam aí um pouquinho, né? Da nossa viagem. Filma muito pouquinho. Mas está boa noite. Não dá para ficar muito, né? Pegando celular e tal. Mas de dia eu pego. E estamos juntos. Hoje eu faço alguma gravação lá para vocês. E posto aqui também, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração. Se inscreva no canal. Ajuda a nós atingir aí os 100 mil inscritos, tá bom? Um beijo no coração. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E vai que eu sou mais você.